Todo o pavor que você sentiu até hoje nas noites do terror do Playcenter é muito pouco pelo que você vai sentir agora. Um parque inteiro invadido pelo terror. Noites do terror do Playcenter. É proibido conversar com o motorista. Mesmo porque não adianta. Ele já morreu. Vamos! Noites do terror do Playcenter. Aqui o pavor vai de carona.